Difícil ser filho forte de pai forte, benção meu pai, meu pai e Agamemnon. Que Tebas morra diante de seu orgulho, que o inimigo avança. Eu morro agora. Estou pronto para a perfeição. Você vai fechar a luz, vai fazer a luz nova de vocês. Isso é lindo. É lindo a forma como o Guilherme traz uma linguagem moderna para essas histórias ancestrais. Essa coragem e essa mistura dessas três mulheres. Eu acho uma ideia brilhante dele. E essa forma de modernizar, quase pop, de botando a música ao vivo, De colocando vídeos e de secando. A grande, não é a grande, é a tragédia que vem, que retrata o homem. Que era o mesmo na Grécia e que segue sendo o mesmo hoje. Então ela é uma personagem fascinante. O texto do Caio de Andrade é uma poesia sobre a Antígona. Bebe do Sófocles, mas ele também é um... Como a Antígona é atemporal, ele traz poeticamente, não panfletariamente, mas traz para o agora. E é música. Totalmente música. A Trágica 3 é uma trilogia que é a Medéia Material e duas versões. A versão da Antígona, do Caio de Andrade, e a Letra, do Francisco Carlos. Então vão ser três que se avizinham à performance. Então são três momentos, são três tragédias, três trágicas, heroínas trágicas. E a peça, ela tem essa aproximação com a performance. Então a gente tem em cena o Marcelo e o Fernando Alves Pinto, que além de ator, ele é músico. Que vai criar esse diálogo todo com uma sonoridade. Que a gente o tempo todo ficou pensando nessas sonoridades contemporâneas. As nossas tragédias e desgraças, como ser humano, saem sendo as mesmas. Apesar da gente se achar tão moderno e tão evoluído, e dos avanços da ciência, a nossa alma ainda tem os mesmos defeitos e as mesmas dores. Então, isso eu acho que é o extraordinário de colocar no espetáculo. Trazer para o dia de hoje a atualidade dessas tragédias escritas há dois mil anos. Hinoash Henrique Adiós Obrigado.